Minuto de jogo e o Graham Paul, o árbitro inglês para este jogo. Pecavam por tentar fazer o gol sozinhos. No fim do segundo tempo, o empate merecido veio. A bola veio da direita do ataque e sobrou para o reserva parque sozinho fazer um a um. Pouco depois, ele mesmo desperdiçava a chance do gol da vitória. Chegou a driblar o goleiro, mas chutou para fora. A seleção brasileira se classificou com esse empate, mas vai ter que ter cuidado na quinta-feira. Apenas a falta de pontaria geral e o egoísmo de alguns atacantes impediram hoje a vitória da Costa Rica. Mas se eles corrigirem esses defeitos, podem causar problemas para o Brasil. Bom, a seleção brasileira acaba de chegar aqui ao campo da Universidade de Ução para o treino desta manhã. Nós vamos agora com o repórter Renato Ribeiro, que está acompanhando essa chegada. Os jogadores estão chegando aqui já para esse primeiro treino. Serão dois treinos hoje. Tchau. Tchau.